Fala pessoal, hoje eu vou te ensinar a criar o prompt, a imagem e o vídeo para você criar vídeos com inteligência artificial de jogadores de futebol, de celebridades, de quem você quiser. Postar na sua rede social, TikTok, Facebook, Instagram e ganhar muita grana com isso. Não deixe para depois o que você pode fazer agora mesmo. Vem comigo. Aqui dentro do chat EPT, eu criei um texto solicitando um prompt. Eu quero criar um prompt do Cristiano Ronaldo sentado na grama tocando violão do estado de futebol. Aqui você pode substituir por qualquer outro nome ou qualquer outra ação ou cenário também. Ele diz que não pode por questão de imagem. Aí eu pedi, eu quero o prompt em inglês. Ele mandou para mim aqui o prompt em inglês. Eu copiei e agora nós vamos lá para a plataforma Leonardo, que eu criei as imagens com inteligência artificial. A gente cria essa imagem. Vem comigo. Plataforma Leonardo, acesso normal também, bem simples, com Gmail. Você vai cair em uma tela parecida como essa. Vai clicar aqui em Imagination. Lateral esquerdo, onde você vai configurar o preset. Todas as configurações relacionadas ao formato que você quer. Aqui nós temos o preset, o prompt, o preset style. Dentre outras informações algumas, somente no plano pago. A gente vai no plano free aqui mesmo. Aqui na dimensão da imagem, você vai clicar em More. E vai selecionar TikTok, caso você queira fazer na vertical. Para postar nos Stories, fazer Reels, dentre outros. Aqui embaixo a gente não mexe em nada. Agora nós vamos vir aqui para o campo do prompt. Aquele prompt que a gente criou. Colei ele aqui. Eu só mudei o nome do jogador. Botei o Messi ao invés do Cristiano Ronaldo. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu já fiz alguns testes também. Nós temos aqui algumas moedas. Eu só tenho 6 nesse teste meu aqui. Por exemplo, se eu quiser aumentar, eu preciso fazer o upgrade. Eu tenho 6 de 150, porque eu já usei bastante hoje. Ele atualiza por dia. E clica em Generate. Ele vai gerar as 4 imagens para você. Essas aqui foram os testes que eu fiz com o Messi. Aqui tocando pandeiro não ficou legal, mas o rosto ficou bem parecido. Aqui embaixo o Cristiano Ronaldo tocando violão. Aqui o Messi andando. Dentre outras que eu fiz o teste. É Ronaldinho Gaúcho. Não ficou nada a ver, mas é assim mesmo. Faz parte. Aqui o Cristiano Ronaldo, dentre outros testes que eu fiz abaixo. Selecionou a imagem que você mais gosta. Faz o download para o computador. E vamos agora para outra plataforma onde a gente vai criar o vídeo. Estou aqui na plataforma Pica. Vou vir aqui em Image. E vou selecionar a imagem que eu quero subir. Peguei o Messi aqui tocando violão. Agora eu preciso colocar aqui um promptzinho. Que é o homem tocando violão. Vou colocar em inglês mesmo. Man playing guitar. Homem tocando violão. Pode colocar em inglês. Eu nunca fiz em português. Eu nunca fiz o teste. Mas pode ser que funcione. Aqui eu não vou mexer nada. Vou clicar na estrelinha aqui. E esperar o vídeo renderizar. Antes de mostrar o resultado. Eu peço que você se inscreva no canal. E deixe seu like. Para fortalecer. E se puder ripar o vídeo. Melhor ainda. Fica aí com o resultado. Da nossa criação.